E aí pessoal do canal, vamos responder uma pergunta aí do inscrito rapidinho aqui no canal Antes, se inscreve no canal, taca o like, esquece não, taca o like que é importante E nossa lista aí para montar todo o sistema off-grid na descrição do vídeo E nosso canal principal é o canal Tarsísio Simone, beleza? Vamos lá Escolha o qual Tarsísio, policristalina, monocristalina, seu painel aí O que é que você tem que saber sobre esses dois tipos de tecnologia de montagem de placa Para poder escolher de forma correta Vamos falar aqui da policristalina Um pouco mais barata Mais resistente ao calor Um pouco menos eficiente Como disse, repeti aqui, resistente ao calor, já tinha aqui em cima E outra, calor é diferente de luz A luz gera o calor Só para ninguém confundir E a monocristalina é um pouco mais cara O material dela, os polímeros, os cristais Polímeros não, os cristais dela são mais sensíveis Ela é mais eficiente E quanto mais calor, menos tempo de duração Aí você diz, como é que uma placa que a gente vai expor ao sol Ela tem que ter menos calor Vamos entender, pessoal Veja Vamos olhar aqui a policristalina Os cristais que compõem essa fotocélula São formados de vários cristais Diferentes E o que é isso? Faz o que? Ela deixa mais barato o processo de produção Porque eu posso utilizar vários cristais disponíveis aí Na natureza De vários preços diferentes E diminuir meu custo de produção Porém Eu consigo Um pouco menos de eficiência na produção solar Já na monocristalina Os cristais são todos de um só tipo Geralmente Um melhor cristal Isso deixa mais caro aí o custo de produção Só que tem A vantagem Como ela é mais sensível Ela capta mais luz solar Tipo De manhã A policristalina Da mesma potência Ela vai estar produzindo menos Porque a intensidade de luz solar logo cedo É menor E a monocristalina Como seus cristais são mais sensíveis Tudo que é mais sensível Ele capta mais fácil Pela sensibilidade de captação Ele vai estar produzindo mais Porém Em regiões Onde tem a incidência solar muito grande E a temperatura elevada Como Algumas regiões aqui Como na região nordeste Essa placa Essa placa Ela vai durar Menos Não muito Mas um pouco menos Porque como aqui vai ter Uma excelente produção De luminosidade Porém as temperaturas Muito elevadas Esses cristais Eles vão se deteriorar Mais rápido E aí você tem que pensar Em que região você está A temperatura dessa região A incidência solar Quanto maior For o calor Junto com a incidência solar E você quiser uma duração maior Você vai ter que optar Pelas placas Com tecnologia Policristalina Se você tiver Em regiões mais frias Com uma incidência solar Não tão grande Quanto aqui no nordeste Temperaturas menos elevadas Você vai conseguir Uma produção A produção vai ser sempre maior Ou em regiões mais quentes Ou mais frias Porém Nas regiões mais frias Você não vai ter o problema Da deterioração mais rápida Por causa do excesso de calor Que nesse caso aqui Vai ser o excesso de calor Que vai danificar Mais rápido Essas fotocélulas Deu para entender Um pouquinho aí pessoal Então Na hora de escolher Você vai pensar Minha região Como é calor excessivo Mas mesmo assim Eu não ligo Se ela dura menos Eu quero uma produção maior Desde cedo Ou até mais tarde Então vou optar Pelo monocristalina Só que ela é mais cara Eu tenho até uma placa Monocristalina aqui Que é uma placa Que a Banggood me enviou De 135 watts Que eu vou fazer O teste dela Que eu estava esperando Chegar um MPPT Para fazer um teste bacana Porque todos os testes Que foram feitos Com PWM A gente tem a perca Do PWM E eu precisava De um MPPT Para poder testar ela E ela Vocês vão ver Como é diferenciada Essa tecnologia Beleza?